Você conhece alguém que precisa aprender como se vender melhor? Seja num processo seletivo ou vender o seu serviço de uma forma mais estratégica? Esse é o tema do episódio de hoje e quer saber? Eu vou te dar quatro estratégias para você arrasar, se empoderar e vender muito melhor a si mesmo e aos seus serviços. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E você pediu? Nós vamos falar sim de como é que você pode se empoderar para você vender-se melhor e vender seus serviços melhor. Agora quer saber as quatro estratégias que eu vou contar hoje para você? Eu não vou contar sozinha não. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma convidada UAU para te dar a estratégia número 2, 3 e a 4. Porque a primeira estratégia, quem vai te dar sou eu mesma. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que estar atento a se vender, vender seus serviços ou vender o seu próprio serviço enquanto funcionário de uma empresa, é se você está se sabotando. Não sei se você me acompanha já aqui no YouTube ou não, mas por muitas vezes eu dizia para mim mesma eu não sou boa o suficiente. E essa frase me sabotava, será que você tem algum pensamento no qual você está se auto-sabotando? Se tiver, já dá um pé nesse pensamento sabotador e tenha um pensamento empoderador. E se por acaso você é novo, nunca ouviu essa história minha que eu conto da auto-sabotagem, eu te convido a se inscrever nesse canal porque aqui a gente fala de como dar um basta na auto-sabotagem, como elevar a sua autoconfiança, sua auto-estima, como você arrasar na sua comunicação e ter um efeito UAU. Se inscreveu? Clique no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E agora eu quero te dar a segunda estratégia, mas quem vai falar para você é a minha convidada UAU, Dani Guimarães! Oi gente, tudo bem? Obrigada, Vi. Estou muito feliz por a Dani estar aqui, está em Londrina hoje me visitando na cidade que eu moro, na sede da UAU Desenvolvimento Humano. A Dani é aluna da minha mentoria UAU e eu falei, Dani, eu preciso aproveitar a sua vinda aqui para você gravar um vídeo comigo, para contribuir aqui com você que está junto comigo. Então, desde aqui já para tudo, vou deixar na descrição desse episódio de hoje o link do canal da Dani, do YouTube, do Instagram, das redes dela para que você também possa acompanhar porque as dicas são UAU. Dani, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, eu sou um profissional autônomo, eu sou um funcionário de uma empresa e eu preciso me vender melhor. Quais são as três estratégias, você que é a perita, aquela mulher que sabe tudo de vendas, o que uma pessoa precisa fazer para conseguir se vender, de verdade, vender seus serviços? É, olha, Gi, tem várias coisas, né? Mas a gente vai falar três, só? Só três. Quer mais? Só deixa aí, hashtag quero mais. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar é que ela não pode cair no mito de que para vender você tem que ser vendedor. Adorei. Gente, você conhece algum vendedor que você fala, meu Deus, isso é papo de vendedor? Exatamente, Gi. Já gera uma coisa ruim. Muito. Então, Gi, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para vender você não precisa necessariamente ser vendedor. Você não precisa ser da área comercial, eu sou vendedor, eu não sei, entendi. E assim, não precisa pensar assim, eu preciso conhecer as pessoas assim, enganá-las, manipulá-las, porque isso não tem nada a ver com vendas. A essência da venda não está em manipular ninguém, não está em enganar ninguém, ela está em você ter uma comunicação estruturada e que gere resultados para o seu negócio, resultados para a sua vida. Adorei, porque quando você começou a falar, já me veio na mente, assim, aquele típico vendedor chato que quer te empurrar alguma coisa. Você já teve contato com algum vendedor desse tipo chato? Já deixa aí um comentário, eu já. Eu já passei por isso e às vezes eu ficava com, sabe, gente, eu quero comprar, meu Deus. Então, tiradamente, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Vendas é um processo totalmente emocional e, ao mesmo tempo, ele é um processo analítico no qual você ajuda o seu cliente a tomar a melhor decisão de compra para ele. Então, você ajuda ele a tomar a melhor decisão de compra, porque, de alguma forma, ele precisa consumir, ele precisa comprar. Então, se você tem algo bacana, algo que realmente ele vai gostar, que realmente é bom para ele, por que não oferecer isso de uma maneira clara, estruturada e com uma comunicação assertiva. Amei. Então, ó, primeira estratégia que eu te dei, para de se sabotar dizendo frases destruidoras para você mesmo. Segunda, tira da sua cabeça essa ideia de que vendedor é chato. Não, não é desse tipo de vendas que a gente está falando. A gente está falando daquela venda que gera conexão através da comunicação para ajudar a outra pessoa. Amei. Terceira estratégia. Gi, terceira estratégia é que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados. não podemos improvisar, porque quando a gente improvisa, a gente tem dificuldade, porque como que um jogador de futebol fica tão bom naquilo que ele faz? Treino, treino, treino. Então, a gente tem que treinar. Eu quero vender alguma coisa, eu quero me vender. Eu quero até fazer uma entrevista de emprego, que é um processo de venda. Que eu vou me vender. Que eu vou me vender, que eu tenho que me apresentar de uma maneira estratégica, eu tenho que conversar assertivamente. Então, eu tenho que treinar. Então, nada mais é do que eu vou me tornar bom em algo, quando eu simplesmente treinar aquilo, fazer repetidamente aquilo, aí eu vou ter alta performance e vou ser excelente naquilo que eu estou fazendo. Você que está aqui com a gente agora, o que você quer vender? É algum serviço? Qual serviço? Deixa aqui. Você vende algum produto físico, de repente? Deixa nos comentários também. Ou Gi, não. Eu me vendo. Eu vendo o meu serviço. Eu vendo o meu trabalho numa empresa. Coloca aqui, como mais eu souber de você, mais eu consigo trazer um conteúdo e um convidado, uma convidada, para te ajudar no seu desenvolvimento. Então, conta aqui o que é que você vende ou quer vender. Ô Gi, e a quarta coisa, né? Quarta estratégia. A quarta estratégia é você ouvir de verdade o seu cliente. Porque muitas vezes nós ficamos no piloto automático. A gente vai ouvindo tanta coisa, tanta coisa no decorrer do dia, que o nosso discurso é um de manhã, é outro à tarde, outra à noite. De manhã a gente fala tudo bonitinho, passo a passo. De tarde a gente fala mais ou menos, a noite a gente fala, ah, então o preço é esse. Já está cansado, mas de qualquer jeito. É, então assim, aí eu, ah, mas eu só vendo de manhã. É claro que você só vende de manhã, porque de manhã você faz direito. À tarde, à noite você não faz. Então, escutar de verdade, de maneira que você entenda o que o outro quer dizer, faz toda a diferença para eu manter uma rotina de vendas. Porque senão, eu vou simplesmente ser uma pessoa, tenho picos. Um dia eu vendo, passo uma semana, depois eu vendo, uma outra semana eu vendo. Não tenho uma rotina comercial direitinho. Por quê? Porque eu simplesmente não escuto o meu cliente, não entendo o que ele está dizendo para mim de verdade. Você gosta de ser ouvido de verdade? Gosta? Já deixa o seu like nesse vídeo. E tem mais. Quer que a Dani volte aqui no canal? Deixa aí a hashtag VoltaDani, porque eu volto para ela trazer mais conteúdo para você. E nesse momento, eu te convido a ir direto para o canal da Dani. Vou deixar o link aqui para você. Porque lá, ela fez uma entrevista comigo para o canal dela. Vamos? Vamos!